Novilã News, resumo de novelas Nos Tempos do Imperador, capítulo 63 Tereza incentiva Isabel a ficar com Augusto Luísa comenta com Dumas que quer que Gastão seja o escolhido da futura imperatriz Pilar acredita que Tonico tenha outras intenções ao se aproximar de Zayla Tereza provoca Pedro com a proximidade de Dumas e Luísa Zayla sonda Gebo sobre Samuel e descobre que o ex-noivo esteve à procura de sua irmã Mariana Quinzinho não consegue convencer Lota a permanecer no Rio de Janeiro O projeto de Samuel é aprovado na Câmara e Pedro parabeniza Borges prende Gebo